A Fernanda tira o papel. Quando eu disser já, já. Eu lembro do Werner ano passado. Espera ai Pamela. Já. Gravata. Estou lendo. Opa, falou agora. Vai, que aconteceu. Demora. A jogada do jogo. Já. É? 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 Calma ai Pamela. Valendas. É um perfume de mulher. o o o o o o o ou o o 1,2,3,4,8,8,8,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,8,10,8,8,9,10,8,7,10. Vai lá, abre, fala. Pronto. Já. Se tirar, feito. Tô ficando. Tô ficando, se entomar, feito. As entomarem. As muito ouro. Preparada. Já. 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 Vai dar merda 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 O que é isso? já ai na chuva é muito fácil é a ultima rodada já já ok um professor um calouro e um veterano em campo